Olá, crocheteiro e crocheteiro, tudo bem com você? Se você ainda não me conhece, eu sou a Dai, do Ateliê Dai Arte Crochê, e hoje eu vim trazer aqui pra vocês nesse vídeo algumas combinações de cores que eu vou utilizar pra fazer uma produção aqui de tapetes, tá? Meninas, o tapete que eu vou realizar nessa produção vai ser o tapete maravilha sem a flor, pra quem não sabe qual é o tapete maravilha, eu vou deixar uma fotinha passando aqui na lateral, e esse tapete já tem passo a passo aqui no canal, vou deixar o link aqui nos cards também. E eu resolvi fazer uma produção, eu sei que vocês gostam de videozinhos de produção, então eu resolvi fazer uma produção desse tapete pra vocês, e eu vou mostrar pra vocês as cores que eu vou utilizar, tá certo? Então, eu vou começar aqui utilizando essas cores aqui, que é o verde bandeira, esse aqui é o verde esmeralda, verde bebê e o cru, essa vai ser a minha primeira combinação, eu acho que vai ficar super bonito aí, comenta aí o que vocês acham dessa combinação, e eu acho que vai ficar uma combinação super bonita, é, pra tá fazendo esse modelinho de tapete, é, vou mostrar pra vocês agora a minha próxima combinação, tá certo? Minha próxima combinação, meninas, vai ser essa aqui, é, eu tô procurando fazer essas combinações em degradê, tá certo? Então, vai ficar super bonito, é, vai ser uma produção super legal, tenho certeza que vocês vão adorar. Então, a minha próxima combinação vai ser o cru, o porcelana, o café com leite, ou marrom claro, né? E aqui o marrom café, essa vai ser a minha próxima combinação. Comenta aí também pra mim embaixo, o que vocês acham dessa combinação? Gente, eu sou suspeita em falar dessa combinação, porque eu amo esses tons aqui, de marrom, vocês sabem disso, eu já fiz um jogo de cozinha pra mim, com o castanho e o cru, também na mesma tonalidade, assim, de cor, no mesmo, nos mesmos tons. Então, assim, eu amo essa combinação, é, mas vocês comentem aí embaixo pra mim o que que vocês acham dessa combinação, tá? Então, vou mostrar agora pra vocês a próxima combinação. Então, a nossa próxima combinação será essa aqui. Gente, eu sou suspeita em falar dessa combinação, eu também amo essa combinação de cores, tá? Então, eu vou utilizar o cru, vou utilizar o rosa bebê, vou utilizar o rosa médio e vou utilizar o rosa pink. Tá aparecendo vermelho aqui no vídeo, mas esse é um pink, tá, meninas? Então, eu vou estar utilizando essa combinação de cores, que eu acho que também é uma combinação super bonita, e também vai ser uma combinação em degradê, como vocês podem ver aí. Então, bora lá pra nossa quarta combinação de cores. E a nossa quarta combinação de cores vai ser essa, meninas, em tons de azul. Eu também amo essa combinação, acho linda. Então, eu vou utilizar nessa combinação o cru, vou utilizar o azul candy, o azul royal e o azul marinho. O azul marinho eu tenho um restinho apenas, mas acredito que dê pra fazer o tapetinho que eu quero fazer, tá? Então, essa é a nossa quarta combinação de cores. Gente, uma combinação linda também. Essa combinação geralmente é um sucesso aqui no ateliê. E toda vez que eu faço essa combinação, eu vendo super bem. Então, eu acredito que essa vai ser uma combinação também super bonita. E eu vou fazer aí essa combinação. Comenta aí embaixo o que vocês acham de tons de azul. Eu amo tons de azul, então, eu acho que essa vai ser uma combinação perfeita aí também, tá certo? Agora, vamos para a nossa quinta combinação de cores. A nossa quinta combinação de cores vai ser essa aqui, tá? Em tons de cinza e preto, tá certo? Nossa combinação aí de degradê. Então, eu vou estar utilizando o cru, vou estar utilizando o cinza claro, vou estar utilizando o chumbo, tá? E vou estar utilizando o preto. Eu acho que vai ficar super bonita essa combinação também. Combinação de cinza também é lindo e também agrada bastante as clientes, né meninas? Então, eu vou estar fazendo essa combinação, vai ficar também uma combinação linda, tá? E bora lá para a nossa última combinação, sexta e última combinação. E a nossa sexta e última combinação vai ser essa aqui, meninas. Eu acho que vai ficar uma combinação muito bonita. Nunca fiz, tá? Essa combinação. Mas eu acho que não poderia faltar, né? Esses tons aqui. Então, eu vou fazer essa combinação. Vou utilizar aqui nessa... Nesse degradê, vou utilizar o cru, vou utilizar o melancia, vou utilizar o vermelho e vou utilizar também o bordô. Eu acho que vai ficar uma combinação super bonita, tá? Nunca fiz, tá meninas? Essa é a primeira vez. Vai ser o meu teste com essa combinação. Mas eu tenho visto algumas inspirações no Pinterest. E eu achei várias combinações aqui nessa tonalidade. Eu sei que ficou super bonito. Então, eu vou estar utilizando também para fazer a nossa produção de tapetes. Comenta aí abaixo para mim, meninas. Qual foi a combinação que vocês mais gostaram? E essa vai ser a primeira parte do nosso vídeo de produção, tá certo? Vou trazer a parte 2 com a nossa produção já pronta. Eu estou super ansiosa para fazer essa produção logo. Vai ser uma produção muito bonita aí. E um tapetinho super bonito e que eu vendo bastante também. Meninas, se vocês gostaram desse vídeo, não esqueça de deixar o seu joinha. Se inscreva no canal se vocês não forem inscritos. Ative o sininho das notificações e aperte a opção todas. Para todos os vídeos que eu postar por aqui, vocês ficarem sabendo em primeira mão, tá certo? Me sigam nas redes sociais. Vai estar passando aí na tela para vocês. Curta a minha página no Facebook. Me siga no Instagram. E aguardem o vídeo da nossa produção pronta aqui. Eu tenho certeza que vai ficar muito top. Então, meninas, um super beijo. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. Fiquem com Deus e até o nosso vídeo. Fiquem com Deus e até o nosso vídeo.